Bem-vindos a mais um vídeo do canal da Luiz Imóveis, e dessa vez trago pra vocês um loft para aluguel com 25 metros quadrados de área útil por apenas R$ 950. O código desse imóvel no site é AP0748, localizado no bairro de Taipu, situado em uma região privilegiada perto dos principais comércios da região. O imóvel conta com área de serviço, cozinha, um quarto e um banheiro. Agende agora sua visita e tenha uma experiência de vida exclusiva.